Volta do vale, sabe o que é isso? No vale você não vai ficar parado Alguém tá de olho em você dizendo É agora que ele para É agora que ele vai parar de cantar É agora que ela vai parar de liderar É agora que ela vai parar de pregar Aí Deus tá dizendo vai nada Ela tá andando Você vai andar nesse deserto Você vai andar nesse deserto A Bíblia diz que agora o povo de Israel Está crescendo no Egito Aí o rei do Egito esquece De José que fez uma grande história Aí o que eu acho interessante É que quem tá crescendo, irmão Ministeralmente Começa a ser alvo de crítica Você tava parado no teu canto Aí foi você começar a trabalhar na obra de Deus Aí fala, quer se aparecer Quer falar demais Mas Deus tá dizendo O teu crescimento não vem da terra O teu crescimento vem de cima Aí o rei fala Eles estão crescendo demais Aí é assim Quando não tem o que falar Quando não tem o que falar Que é matar Levanta tua mão e diz Ninguém vai matar a minha promessa Aponta o dedo pro céu e diga É Deus É Deus que dá o crescimento Agora vamos matar Aí as duas parteiras Até mim é o Senhor Deus vai colocar pessoas pra andar do teu lado Você que foi decepcionado Porque tem muita gente que tá com você Mas não é teu amigo Mas Deus vai colocar pessoas do teu lado Ninguém pode parar Aquele que o Senhor chamou pra crescer Por isso eu fosse você profeta e chamado Continua a pregar Continua a pastorear Porque teu chamado é Deus É Deus É de 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 Deus E quanto mais Afligia Mais eles cresciam Irmãs Calúnia não mata ninguém Fofoca não mata ninguém Inveja não mata ninguém Só faz crescer Porque crente é assim Quanto mais bate dele Assim na gema de ovo Mais ele cresce Pra obra de Deus